Finalmente o Palmeiras começa a receber grana da W Torre, é rapaziada. Então quer dizer que o Luiz Guilherme está mais próximo de sair, o contrato pode ser melhor ainda para o Verdão e a gente não pode esquecer do Scarpa, que mandou o Real e assumiu o negócio com o Palmeiras. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Tchau, tchau! Você tem um palpite gratuito, onde você vai, palpita, se acertar, ganha em bônus na casa e também pode chegar a um bônus de 500 reais. Show de bola para começar aí, já levantar uma grana. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18 mais. Amanhã tem Verdão, hoje tem muito jogo ainda pelo mundo, então bora fazer uma grana. Vamos começar aqui, rapaziada, falando então do menino Scarpa. É, Scarpa falou do Verdão, então aí foi perguntado para ele sobre a liderança da Libertadores. Ontem o Galo ganhou muito bem, o Scarpa voltou a jogar bem, era o que a gente não queria, hein? Enquanto ele estava jogando mal, rapaz, estava tudo bem, só que agora o bichinho começou a jogar bem. Não tem jeito, né, gente? A gente sabe. Muitas vezes esses jogadores não se dão bem fora, mas retornando para o Brasil, o futebol se ajeita e volta a funcionar. E o Scarpa saiu sendo um dos melhores jogadores do Brasileirão de 2022, então não tinha como, né? Uma hora o cara ia voltar a jogar, demorou, mas voltou, está jogando bem, está sendo um diferencial lá no Galo, está ajudando muito. Isso daí é bem legal, pena que é contra a gente. E aí o Scarpa, ele apareceu agora e falou sobre o Palmeiras. Vamos lá, sei como as coisas funcionam lá. Não adianta secar, não. Eles são embaçados, seria importante terminar a primeira colocação em geral, mas quando falhamos e dependemos de outros resultados, fica mais difícil. E aí, porque eles perderam feio para o Penharol, né? Chegaram a tomar, acho que se eu não me engano, três gols. E isso daí mostra que o Scarpa realmente, ele conhece um pouco do time do Palmeiras, viveu aqui desde 2017, 2018, e agora está jogando contra o Palmeiras, né? Pode enfrentar contra, tem tudo isso. E ter a liderança, a gente sabe que é importante até as semifinais, onde você vai decidindo em casa. E ele sabe que agora, mesmo tendo ganhando ontem, tudo isso, pela derrota que tiveram lá atrás, algumas semanas, então isso daí vai prejudicar o time do Galo. E vai ser muito difícil, né? São Lourenço não é um time tão forte, tudo isso. Despedida do Hendrick, então o Hendrick também vai querer comer a bola, tudo dando errado para o adversário do Palmeiras. Mas a gente sabe que precisa ter os pezinhos no chão, para sair com uma boa vitória e assumir a liderança. Verdão que já está classificado, hein, rapaziada? Não se esqueça, já estamos classificados. Bora lá, rapaziada! Falar agora do Luiz Guilherme. Então aí, o Brentford, eu trouxe a informação ontem à noite, já chegou fazendo uma sondagem, já mostrando alguns valores, alguma coisa que poderia ajudar o Palmeiras, já tem um horizonte, que seria uma oferta de 30 milhões de euros, que dá 168 milhões de reais. É uma grana do caramba, muito bom. Só que ainda não é o que a gente imaginava, a gente esperava um pouco mais. Então eles podem colocar o time inglês, pode colocar na mesa, aí para o time do Palmeiras, cerca de 20% do jogador numa possível revenda. Então aí teria os 30 milhões de euros, mais 20% do jogador. Isso, ao meu ver, seria como se fosse uma meta, né? No final é. É o quê? É você ter os 20% do jogador, o jogador sai, você vendeu por os 30 milhões de euros, aí o jogador foi bem, aí veio, sei lá, cara, um Dortmund, um Bayern, um Real Madrid, um PSG, alguém e compra o jogador. Aí o Palmeiras poderia ganhar aí, sei lá, se eles compram o jogador, pagar mais 30 milhões, ou 40 milhões, o Palmeiras receberia já uma grande bolada por ele também. É uma forma de negociar, né? E eu acho que é o seguinte, quando a gente tem um jogador que você se garante muito, primeira opção, tentar arrancar o máximo de grana que você conseguir. O Brentford está oferecendo 30, o outro ofereceu 30, mais meta disso, aquilo, meta do outro, aquilo, o outro, peraí. Se essas metas estiverem no Brentford, provavelmente ele não vai atingir, porque é diferente você ir para o Real Madrid, igual o Hendrik, e você estar no Brentford e colocar metas de levantar taças, metas de gols, metas de tudo isso, aí é meio enrolado isso acontecer, porque o menino vai ter que ralar muito para jogar tudo isso. Agora, qualquer meta referente a 20%, qualquer venda que acontecer a gente ganha 20%, às vezes pode pingar mais 10 milhões, 15 milhões de euros, aí joga lá, cara, mais 60, 70 milhões de reais, que é uma grana, cara, que o nosso dinheiro, né, ele é mais frágil, então vai de 5, 6, 7 para 1, então vale muito você conseguir aí uma negociação dessa forma também. Tudo depende de como ele vai jogar, mas fila e meu, e de algumas pessoas que eu conversei, o Brentford provavelmente não compre, o Luiz Guilherme, o Palmeiras vai esperar, porque pode vir uma oferta melhor. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Agora, rapaziada, é aquele negócio, parem as máquinas de verdade. W Torre começou a pagar o verdão, quem diria, hein, meu irmão? Quem diria? Vamos lá, então, informação vindo do Danilo Lavieri, do UOL. A W Torre começou a pagar aquela questão que teria que, aquela grana que teria que pagar todo mês. Então vamos supor, a média que vai rolar aí por mês são 2 milhões. A média é isso, que eles vão pagar Palmeiras. Tudo vai depender da quantidade de eventos que vão rolar dentro da arena. Eles não pagam isso, e nunca pagaram, e teriam que ter pago desde lá atrás, há 9 anos. Então, pelas contas do Palmeiras, hoje, eles teriam que pagar 160 milhões para o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem umas dívidas aí também, que tem no meio desse bolo de 40 milhões. Então vai ficar aí em 120 milhões. Mas, agora, o Palmeiras já recebeu, referente a março e abril, desses eventos agora, recentes, de março e abril, 4 milhões de reais, cara. Finalmente, de verdade. E isso mostra o quê? Que apesar de ter aí uma grana para pagar tudo isso, existe uma parceria. Onde o Palmeiras sai do estádio, para os caras fazerem os shows e os eventos, e o Palmeiras ganha com isso, com os shows e os eventos. E por que é tão importante isso? Porque isso poderia cobrir o rombo que fica em questão da Arena Barueri. Então vamos supor, o Palmeiras, se eu jogar na Arena Barueri, lá, uma renda que teria que ser de 1 milhão, ficou, sei lá, em 500, 600 mil. O Palmeiras vai ganhar esses 500, 600 mil. E mais essa grana da W Torre, porque são os eventos. Então meio que cobre essa diferença de todos os shows que são foras. A grana que o Palmeiras vai receber, mesmo jogando no Allianz Parque, mas os eventos que são em outros dias. Ou o evento que até um dia antes da partida. Então, resumindo, a gente vai ter uma renda a mais, uma chance a mais de levantar grana. Cara, isso é perfeito. Isso é perfeito. E isso daí transforma o melhor contrato de estádio do Brasil, que já é do Palmeiras, que já é o melhor, transforma melhor ainda, quando começa a receber essa parcela por mês. E observação, ainda vão entrar em um consenso para pagarem os 120 milhões que eles devem para o Palmeiras. Então vamos supor, eles estão pagando 2 milhões aí por mês. E põe mais 1 milhão, 1 milhão e meio, talvez 2. Precisa ver como eles vão negociar isso? Cara, o Palmeiras pode estar recebendo da W Torre de 3 a 4 milhões aí, que vão ocorrer muitos meses, muitos meses. Então é uma forma, é uma renda a mais que entra, cara. Pô, show de bola. E isso daí reverte o quê? Reverte em pagar contas, reverte em ter mais caixa para contratar jogadores, mais caixa para investir, mais caixa para tudo, né? Porque a CEP é gigante, é gigante. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tamo junto e avante palestra! A CEP é gigante.